A PC comprou nisso, a PC comprou nisso No baile nós é mídia, no baile os meninos marolam Aprenda o balão, acende e puxa, prende e solta No babão tem... E salve, salve rapaziada, tudo isso aqui pra vocês Mais um videozão aqui no meu canal E hoje estamos aqui no Rebaixados Polícia 24 Horas Que é um jogo aí, né, focado em polícias, né Perseguição policial O jogo é muito da hora, mano O jogo tá bem completinho aí, né E o dono do jogo tá investindo no jogo Trazendo várias novidades, várias ataliações aqui pro jogo, né Então hoje vamos conferir uma dessas ataliações Que essa ataliação tá muito bacana, amigos, rapaziada Vem agora o sistema aí, né, mano De um helicóptero, mano Uma águia, tá ligado Pra poder ajudar nós nas perseguições aí, né, mano Mostrar, né, localizar aí Onde tá o indevido, né, mano Dando fuga aí, né, de nós policial, né Então tem esse helicóptero pra poder ajudar nós agora, né, mano E também veio Viatura Nova também, né, mano Veio uma Hilux, né, rapaziada Aquelas que... Refechadona, tá ligado, mano Eu não sei o nome específico ainda Mas, rapaziada Vence aí, né, mano Algumas correções de bugs também, né É, vem essas coisas aí, rapaziada Mas tô gostando demais de jogo aqui, mano O jogo que eu tô curtindo bastante E, mano, só tá vendo a ataliação da hora, mano Então, continua assim, no jogo Vamos divulgar mais esse jogo aqui também Vamos crescer o jogo Que o jogo tem um potencial muito grande, mano Eu gosto mais de jogo aqui Um jogo aí Que eu me incentivifiquei bastante, rapaziada Eu gosto de jogo assim, né, mano Um jogo que, bom Um santo mata que o jogo aqui, rapaziada Mas aí Vamos pegar aqui a nova Viatura aqui, né Que é essa SW4 SW4 é um Hilux, rapaziada Eu liguei na Tomba Lux aí, ó Essa aqui é a nova Hilux aí do jogo aí, rapaziada Olha que Hilux chave, né, filho Vamos pegar uma skinzinha mais bacana aqui, ó Vamos pegar do Rio de Janeiro Que é o Rio de Janeiro que mais combina aqui E vamos jogar, rapaziada Vou mostrar pra vocês Tudo que vem nesse jogo aqui, né, mano Dá uma liga aí, ó Toma aqui, ó Uma das últimas ataliações que vem aí Vem agora um sistema aí, né Da gente De ficar de noite também, né, mano Fica de noite agora aí, né E também Tem um carinha que fica na Viatura junto com nós, rapaziada Tem um carinha que fica na Viatura junto com nós aqui Ajudando nós Nas perseguições Mas aí Vamos atender uma ocorrência aqui logo de cara, né, mano Acho muito bacana esse sistema aí De voz, né De rádio Vou ficar calado aqui pra vocês ouvirem o que eles estão falando aí, ó Caladão aí Vocês estão ouvindo o que os caras estão falando aí, né Eu não estou escutando Mais aí, ó Os caras estão batendo papo zonervoso aí, ó Parece que já vai ter um divido aí pra gente ir atrás, rapaziada Tocou, tocou, tocou Já tem um divido logo aqui pra nós ir atrás logo, tá ligado, rapaziada Mais aí Vamos chamar a ajuda do nosso helicóptero, né Nosso águia Então, águia Faz o teu trampo aí, né, meu parceiro Te chamei Mete machinho, ó Dá uma liga O águia já vai começar a sair de lá, ó Não liga Já chamei também os pássaros aqui também Da viatura, né, mano Pra ir de carro Mas aí, ó Bora, bora, águia Levanta aí, filho Ixi, mano Aí, ó Águia começou Águia levantou Ó, águia, levanta lá, ó Olha só Ixi, meu patrão Vamos se embora Ó, já apareceu a outra viatura aqui Vamos embora, rapaziada Vamos embora Vamos pegar esse mano aí, né Parece que é o cara do mundo, né Então vamos atrás dos caras Ixi, é o cara do mundo aqui, filho Calma aí Ó, já bateu aí, Zé Eita, mano O cara já bateu aí Na contenção aí, ó Só atrás dele, ó Não liga ele Tá bem por aqui, ó Pô, meu patrão Mas já, pô Mas já Que fuguinha Mas sem graça, hein, cara Tá muito bração aí, né, Zé Deixa eu aproveitar E pegar um ali Nosso helicóptero aqui, né, mano Nosso parceiro aí, né Cadê ele? Não tô vendo ele não, mano Cadê ele? Ih, meu parceiro Helicóptero sumiu, hein, Zé Ah, mano Tá bem pra cá Tá bem sem olhar Nossa cabeça aqui, né, rapaziada Vai, vai, vai Vamos esperar o cara Vamos esperar o cara desse Do carro aqui, né, mano Agora ele vai pular do carro Pra dar fuga de nós, ó Ou se não Já pulou, né Olha aqui Vixe, correu Vamos atrás, vamos atrás Pega o cara, pega o cara A fuga de pé 2, Zé Ai Ai, sai daí, meu filho Ai, sai daí Mas vamos morar o carro Encostar aí, filho Ó, pode correr, meu filho Já escureceu, ó Vai, vai, vai Pula, pula, pula Ximaria, mano O mano ali Já saiu correndo, como? Bora, filho Ó, perdeu, perdeu Perdeu, perdeu, sim Ximaria O cavalo dá fuga de nós mesmo, rapaziada Não deixa assim, não, hein Vai, pula, vai, polícia Vai, polícia, vem Pega o cara, hein, mano Pega o cara, hein, mano O cara acha que vai dar fuga Não, rapaz Vamos, vamos, vamos Aí, ó Ih, parceiro Vai perder, meu irmão Vai perdendo a pernada, hein, mano O cavalo vai perdendo a pernada, mano Corrida de pé 2 aqui O cara vai perdendo a pernada, hein, mano Ah, filho Aqui o policial que é maramba, filho O policial tem um follow aqui Gigantesco Ó, pega o cara, mano Pega o cara Tá, mano Não vou até lá atrás Vai buscar o canhão, né, mano Esse cara tá atirando a nós, né, velho Filho Força aqui pra nós ir atrás do cara ali, tá ligado Força na pernada aqui Não, assim, tá ligado Só que o problema é a paciência, né, mano Onde é que o cara tá indo lá, filho O cara tá tendo a rua fechada, mano Só pra Só pra Ficar Aproveitar um pouco aí, né, mano O tempo que tá no ar livre, tá ligado Só pra observar um pouco o sol, né Quer dizer, a lua, né Então Aproveitar esses últimos momentos aí, né De ar livre aí, ó Aí, meu parceiro Pegou o mano aí Pegou o mano aí, ó Bora, Zé, Ruelha Perdeu, 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 perdeu Perdeu, filho Perdeu, mano Mão na cabeça, Zé Perdeu, perdeu Ximaria, mão na cabeça, rapatrão Mão na cabeça, ó Mão na cabeça Tentou correr por quê? Mão na cabeça, filho Perdeu, filho Mas o nosso passeio ali, mano O cara aguenta a pernada, hein, véi Só que como nós não é benção nem nada, mano Vou buscar a viatura pra Pra esse cara entrar logo na viatura, mano Porque esse cara aqui é muito lento Puto que pariu, mano O cara demora demais pra chegar na viatura Me desculpa o palavrado aí, rapaz Porque Saiu sem querer, né Mas, pô Demora demais pra andar aqui, né, véi Matrão, vamos atrás Olha o nosso Bota o águia ali, rapaz Só sobrevivendo Sobrevoando Quer dizer, né Em cima do carro do cara ali, mano Gostei do sistema do águia, mano Dono do jogo mitou, hein Agora falta os rocãs, tá ligado? Falta os rocãs aí, dono do jogo Bota uns rocãzão aí Brabo aí, né No sistema a gente pegar os caras E levar direto pra delegacia Abrir aquela delegacia lá, né, mano Pô Joginho tá da hora, mano O cara tá de parabéns, mano Botar um nível de estrela ali Nossa Umas armas também Enfim Uns trampos na favela Ia ficar da hora, né, mano Uns trampos na favela Nós invadimos umas favelas lá, rapaz Em busca dos caras lá atrás, né, mano Mano, muito bacana mesmo o jogo aqui Eu tô adorando, mano Eu vou falar adorando Eu não vou falar igual Igual os caras falam, mano Igual as minas falam Adorando, tá ligado, filho Muito bacana mesmo o jogo aí, né Muito charme mesmo Olha aí Olha o águiazão lá, filho Meu Deus do céu Vamos lá Vamos pegar a nossa viatura aqui, né, mano Que o que eu já aproveito É fazer uma fotinha pra thumb, né, mano Olha isso aí Tem que fazer uma fotinha pra thumb, né Olha o mercado Olho de cara Olho da cara, mano Nossa, eu nem vi isso aqui ainda, mano Muito bom, velho Dá licença aí, meu patrão Deixa eu pegar o carro do cara aqui Do meu aliante aqui, senhor Deixa eu entrar aqui no carro aqui, né, zé Aí, ó O cara do uneiro aqui Tomou na checa, tá ligado, filho Não aguentou Dá uma liga Deixa eu baixar aqui um pouco O volume aqui também, né, mano Com o ronco do carro Deve tá mal, tá Eu preciso ver, ó E cada nossa seaga, mano Eu quero pegar a visão do águia aqui Perfeito de forma Fazer uma thumbzinha, né, pô E aí, dono, jogador Não dá ajuda a nós aí Fazer as thumbzinhas, pô Por favor, senhor Tem que fazer as thumbzinhas Bonitinha aqui, isso Calma aí, calma aí Deixa eu virar um pouco pra cá, ó Deixa eu virar um pouco pra cá Mas, rapaziada, também Eu até esqueci de mostrar pra vocês O detalhe aqui Dessa nova viatura aí, né, mano A P-M-E-R-I-J, né, mano Não sei É meio topocadinho, né Nós é meio burro, tá ligado Falar o nome Mas aí, ó P-M-E-R-I-J Como é que é? Só daqui, calma aí P-M-E-R-I-J Tá ligado aí, filho Brabo demais, né Ô, meu águia Por favor, cara Fica um pouco mais pra frente Aí, Zé Pra thumb, filho A fotinha da thumb, cara Por favor Calma aí Calma aí Fotinha pra thumb, Zé Ô, águia Calma aí Tem que pegar o águia ali Certinho, né, rapaziada Não, mas esse águia Não quer ajudar nós, velho Por favor, águia Rapaziada, tá um pouquinho Foda pegar a visão Pra thumbzinha aqui, mano Não quero visão pra Thumb, hein, véi. Olha lá, acho que peguei a visão pra Thumb da hora aqui, né, ó. Aí, ó. Peguei, rapaz, a visão pra Thumb. É isso, se não peguei, não é isso aqui. Vamos descer aqui do carro aqui, né. Olha só também essa Halilux aí que chave aí também. Halilux brabo aí, né, rapaziada. Agora eu vou tentar pegar a visão pra Thumb. Agora vai pegar a visão pra Thumb, ó. Dá uma liga. Peguei, Zé, peguei, ó. Olha aí, ó. Visão pra Thumb ali, ó. Ele copa o zinho, tá da hora, mano. Gostei desse ele copa o zinho aí, muito bacana mesmo, rapaziada. Mas aí, olha só. Gostei demais. Vamos buscar agora o melhante aí, né, mano. Peguei a visão pra Thumb ainda. Olha o cara correndo aqui, mano, irmão. Vamos lá, vamos lá no cara lá, né, pô. Pô, o cara deu uma pernada ali. Esse cara aqui é leite, hein, mano. Amanheceu e o cara não chegou no carro ainda, né. Aí, ó. Vamos embora, vamos embora. Aí, rapaziada, agora aí. Consegui pegar o cara. Agora somos terceiros sargentos aí, né, mano. Sargentos aí, ó. Muito bacana eles aí, rapaziada. Vamos agora mostrar pra vocês onde fica ali o helicóptero ali, né, mano. O nosso ague ali. Muito bacana mesmo aí, ó. Olha o local onde ele fica, rapaziada. Fica mocadinho aqui em cima aqui, ó. Muito bacana aí, ó. Em cima aqui, ó. Nem poderia ter como subir lá em cima. E, mano, tem esse batalhão da polícia aqui que eu nem sabia que existia, rapaziada. Vamos ligar, ó. Polícia civil. Eu nem sabia que existia esse batalhão, mano. Pra mim isso aqui não era batalhão, não. Aí, vamos aí, ó. Vamos aí. Aí tem de mais uma ocorrência aí, né. Vamos esperar aqui pra ver o que vai dar aí. Os caras estão falando no rádio aí, né. Enquanto isso, vamos chamar de lado aqui esse carro aqui, ó. Umas coisas que eu percebi aqui, mano. Que tem uns carros aqui 4x4. Tipo a dança, tá ligado? São 4... Deus, vocês são 4... Carro 4x4, mano. Só que eles são na... Só que eles são... Só que eles são tração traseira, né, mano. O 4x4 deles não estão ligado. Tipo esse aqui, ó. Esse aqui tá tração traseira, tá ligado? O 4x4 desse carro aqui não tá ligado. Bacana demais esse sistema aí, fi, ó. O carro tá tração traseira, né, mano. Ainda bem que o dono do jogo entende nós, né, mano. Tem que deixar a tração traseira porque a gente gosta de drift, né, fi? Xiii, mano. Acabou o gás da Hilux, rapaz. Acabou o gás da Hilux aqui. Aí, mano. Um sistema também que eu... Um sistema que eu percebi também, a galera, pedindo. É que tá acabando a gasolina muito rápido nos carros, né, mano. Então... Viu um sistema aí, né, mano. De demorar um pouquinho mais. E ficar muito bacana mesmo, rapaz. Tá acabando a gasolina aí, mano. Um tapa tá acabando a gasolina, mano. O Viaglé falando... Ó o águia aqui. Eita, meu patrão, mano. Gostei demais desse águia aqui, mano. Parece um mascote, zé. Vamos virar aqui, ó. Vamos lá atrás, vamos lá atrás. E a barca entrando de lado na curva, ó. Xiii, mano. E aí, canta pneus, zé. Ó o águia... Ó o águia indo lá atrás dele, fi. Xiii, meu irmão. O bagulho não virou, zé. Vai, 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 vai. Ah, meu Deus do céu. Vira, 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 vira. Xiii, eu perdi o cara mesmo, mano. Pô, tá foda, hein, rapazinha. Tá foda, hein. Eu tô sentindo falta também de uma primeira pessoa aqui também. Não sei porquê, né, mano. Se você tá ligado aqui, a gente gosta de uma primeira pessoa também. Ixi, acabou o gás, tá vendo? Já acabou o gás. Isso pra carregar aqui, rapaziada. Mas, mano, tá muito bacana mesmo o jogo aí, né. Apesar dos seus defeitos, né, mano. Nada desse mundo é perfeito, mano. Tudo tem um defeitinho aí, né. Todo jogo tem, né, mano. Pode ser o melhor que existe, mano. Mas todo jogo tem, né. Então, são... Defeitos, né, também, né, mano. Books, na verdade, que vão ser corrigidas aí, né, mano. Coisas que vão ser corrigidas, então. Ainda tem também, o jogo é novo ainda, rapaziada. E o jogo também tá crescendo, mano. Tem mais de 100 mil downloads, filho. Isso é muito bacana, né. Eu acho que tem, né, mano. Você pode até falar uma bobrinha, não. Mano, nós pegamos esse cara do Uno aqui no... O último cara que a gente pegou, mano, foi esse cara do Uno aqui, mano. Será que é o mesmo, velho? Pô, Zezão, tu acha que vai pra onde aí, Zezão? Mano, esse cara tá me tirando, né, não, velho? Ixi, mano, olha o cara aqui, mano. O cara tá dando o lá em nós, mano. É o Neymar, é? Eita, tio, calma aí, filho. O cara tá tirando nós ali. Vamos atrás, vamos atrás desse mano aí. O cara tá tirando nós, é? Aí, bora, vai. Liga até o Geoflex do meu carro também, que não tá ligado, ó. Ixi, mano, o carro não vira, mano. É, rapaziada, tá complicadinho, mano. Uma das coisas que eu percebi também é que o nível de perseguição aqui tá bem difícil, né, mano. Antigamente era fácil, mano. Dois tapas, eu jogava o cara na parede ali e segurava, mano. Agora o nível de perseguição aqui, olha só, mano. Tá bem difícil, né? Mas, rapaziada, eu acho que eu vou finalizar isso por aqui. Se você gostou, deixa aquele likezão. Vou deixar o link da ataliação pra vocês atualizar no primeiro link da descrição aí pra vocês atualizar, mano. E pra quem não tem o jogo, instala aí, né, mano? Que o jogo tá muito bacana. Mas esse foi o vídeozão aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele likezão, se inscreva no canal e ativa o sininho da área. Se você não perder o vídeo, tamo junto, valeu. É nóis e fui! Tchau, tchau, tchau.